Três casas foram incendiadas por criminosos na madrugada dessa quarta-feira em Era Nova, com a distrito de Alpercata. Ué? Quê? Não, volta lá, ô Paes. Nós estamos falando de Era Nova aqui, do lado de Alpercata? Três casas foram incendiadas por criminosos na madrugada dessa quarta-feira em Era Nova, distrito de Alpercata. Segundo o boletim de ocorrência, duas das três residências ficaram bastante destruídas. Miguel, Miguel! Alpercata, lugar pacato. Meu Deus do céu! Agora estão tacando fogo nas casas, Miguel? Isso mesmo, Nico. E bem pertinho da gente, viu? Pois bem, olha só, uma das famílias contou para a polícia militar que havia se mudado para uma das residências no início dessa semana. Porém, durante a madrugada desta quarta-feira, três pessoas invadiram a residência, exigiram que todos saíssem da casa, principalmente com as crianças. Essas pessoas também, segundo o relato das vítimas, estavam armadas e começaram a atirar. Mas ninguém ficou ferido neste caso. Então, a família saiu da casa, então, os criminosos atearam fogo na residência. Em seguida, colocaram fogo em outras duas casas. Pois bem, consta no boletim de ocorrência, Nico, que a polícia apurou que o incêndio pode ter ligação com o possível envolvimento de moradores anteriores com a criminalidade. Esses moradores seriam parentes das vítimas que tiveram as casas atingidas. É o que está no boletim de ocorrência. Portanto, o corpo de bombeiros compareceu ao local, combateu as chamas, também fez todos os trabalhos lá no local. Duas das três residências ficaram bastante danificadas, como a gente viu aí nas imagens. Agora, o caso está sendo apurado pela polícia. Os três criminosos que atearam fogo nos imóveis ainda estão sendo procurados. E, claro, a motivação, essa informação que a polícia obteve será apurada. Mas, as investigações que vão indicar o que realmente motivou esta ação criminosa no distrito de Era Nova, em Alpercata, aqui bem pertinho da gente, Nico. A polícia tem que entrar em ação, né? O primeiro passo é buscar imagens. Mas, ou quem tiver informação, passar para o 1811. É estranho isso, viu, gente? É estranho, é grave, é assustador. E eu imagino como é que deve estar a comunidade de Era Nova lá, né? É alvoroçada, agitada, assustada. Isso tem que ser investigado. É o comando da polícia lá da região lá, né? A polícia civil, a polícia militar. Ah, certamente eles devem se pronunciar em breve sobre isso aí, né? Ah, a gente pede, pelo menos, ó, como tem feito o delegado regional lá do Toflotone, né? Que deu as caras lá, toda hora aparece na reportagem aí, confrontando lá a atuação, né? O levantamento dessas pessoas que têm praticado mal no Toflotone. Então, aqui também tem que ter resposta. Tem que ter resposta. Obrigado, viu, Miguel Brás. E aí E aí Obrigado.